João, balanço desta corrida, deste regresso, desta estreia no fundo? Foi positivo, eu estava afastado há cerca de 3 meses das corridas. Este ano, como toda a gente sabe, aceitámos e em parceria com a Milva Norte fazer o Campeonato Nacional de Todo-Terreno com esta Cana, Mil. Temos evoluído bem a moto até agora, a Milva Tado, parabéns, tem conseguido evoluir a moto de forma a nós sermos competitivos. Ficou demonstrado hoje, porque parti do quarto lugar a seguir ao prólogo e consegui recuperar e acabar o dia de hoje em primeiro. A pena foi que ao quilómetro 150 o piloto Arnaldo Martins estar parado no circuito à espera que eu chegasse e quando eu cheguei à traseira dele, a cerca de 10 metros, esse mesmo piloto arranca e os últimos 14 quilómetros percorreu-os à minha frente sem me ceder a passagem. E no fim, mesmo em frente aos comissários de corrida, quando eu o abordei e disse que era uma falta de esportivismo da parte dele fazer o que fez, porque no fundo põe em causa a minha integridade física e dos colegas dele que correm com ele aqui, o mesmo piloto Arnaldo Martins decidiu agarrar-me no capacete e dizer-me que me ia bater com o capacete dele. Acho que isso aí é uma falta de respeito para com os colegas dele e é uma tentativa de agressão, acima de tudo. Espero que o Clube Automóvel do Algarve, assim como a FMP, faça alguma coisa em relação a este assunto. Tirando isso, foi um dia bastante positivo para nós, conseguimos trazer a Canama até ao fim em excelentes condições e partimos para o dia de amanhã na primeira posição e logo se verá.